É interessante, né cara, porque isso aqui vai quebrando tudo e vai deixando você inicialmente inquieto e aí ele quebra até a inquietude, né cara, e aí você fica sentado só vendo a tentativa de se inquietar. Esse paradigma, ele leva você, se você já estiver pontificado, leva muito rapidamente a percepção da ilusão do buscar por uma resposta. Inclusive faz você perceber que o que produz a maior das nossas ansiedades é justamente a ânsia de ter a resposta definitiva, que produz a lucidez. Então, ele faz você ver que não tem o que fazer, que a única coisa que pode ser feita é só observar, só observar todo o impulso do imaginal, toda a tentativa de inquietude, toda a tentativa de desespero, toda a tentativa de querer solucionar a sua vida pelo seu limitado esforço intelectual. Isso fica muito claro. O que falta é roer? Falta roer essa curiosidade de saber o que falta roer. A falta de lucidez criou o estado atual do nosso viver. Querer resolver o nosso estado atual sem lucidez é perpetuar ou cristalizar ainda mais esse estado atual de ser. Enquanto você não sabe o que é a sua exata natureza incondicionada, tudo o que você fizer será condicionado e condicionará ainda mais essa estrutura isenta de lucidez. Enquanto você desconhece a sua exata natureza incondicionada, você não sabe quem você realmente é. Você não sabe realmente o que é o viver. E você não sabe o que fazer com o viver. Só resta observar a estrutura com seus pedidos. Deixar ela pedir até que ela peça a rego total. Só assistir o filme que passa no imaginal e as tentativas de instalação do sensorial. Só assistir. Mais nada. Não precisa reagir, não precisa fugir, não precisa nada. Só assistir. Não se identificar com aquilo que é assistido. E deixa aí. E deixa aí. Ao assistir passivamente, penetrantemente, silenciosamente, os filmes que passam no imaginal sensorial, você se torna consciente de seus mais profundos ressentimentos, de suas dependências, de seus medos e de suas ansiedades. Nesse modo de observar, você tem constatado que o imaginal é sempre o passado, projetando um futuro em que esse passado possa ter a sua continuidade confirmada. Que esse fluxo do passado é que impede a manifestação do presente do presente. Onde somos livres, felizes e amorosos. Quando você percebe que você não precisa ser nada, você passa a ficar bem ao não fazer nada. É o condicionamento de que você tem que ser alguma coisa que faz você se sentir mal, se sentir culpado, se comparar com os outros, quando não está fazendo nada. O reconhecimento daquilo que você é em sua exata natureza incondicionada não lhe dá diploma e nem lhe exige diploma. Nessa qualidade de observação passiva, penetrante, silenciosa e não reativa, você se dá conta de que até muito daquilo que você tinha por sincronicidade não passava de mero condicionamento. É muito natural a mente criar o medo de que, através desse processo de silenciosa, sensível e penetrante observação passiva não reativa, você não saber mais distinguir, discernir o que é real. Só que o que nós temos por real não é o real, não é a realidade real. O que nós temos por real é o que foi condicionado pela sociedade para que a gente visse como real. Isso é muito simples a gente dar um exemplo. Você pega na cultura islâmica, eles acham real que se você meter umas bombas no peito e virar um homem-bomba, você vai morrer e vai ser abençoado, vai chegar num céu e vai ter não sei quantas virgens lá. Então vê, que a realidade é condicionada sempre a tempo e espaço. Antigamente achava que era real a terra plana. Aí depois em Galileu e faz todo mundo ter uma outra percepção da realidade, que a terra é redonda. Aí tem um monte de maluco agora na internet querendo condicionar que a terra é plana mesmo. Então, a gente não lida com a real realidade. Tanto que se pegar os próprios escritos dos cristãos, numa passagem lá do Paulo de Tarso, ele fala que quando ele tem esse contato com a realidade, ele percebeu coisas indizíveis. Ou seja, não tem como traduzir para quem está vivendo dentro de um condicionamento do que seja a realidade do que é a real realidade. E é natural o imaginal criar a imagem que nós estamos por fora do que todo mundo imagina com seu imaginal condicionado. O imaginal sensorial condicionado pode ser comparado com a miragem. Quando você está identificado com a miragem, você até sente aquilo que a miragem lhe apresenta. É uma forma de delírio. Mas quando você identifica que o imaginal é uma miragem, é um delírio, você não sofre o impacto desse delírio. Talvez seja isso. o que quer dizer arquetipicamente aquela expressão que vem lá do cristianismo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, trazendo para essa nossa linguagem, quando você observa esse mecânico e não solicitar do fluxo de marginal, você perdoa, você deixa passar porque sabe que o conteúdo desse imaginal não sabe o que está falando. Não faz sentido. Se limpar das drogas é fácil. Quero ver você se livrar das drogas que te fizeram usar drogas. Há uma cena próximo ao final do filme O Advogado do Diabo que deixa bem claro esse movimento de contrariedade do mecânico fluxo do imaginal sensorial condicionado. é aquela cena em que o Diabo vira para o Kenny Rivers e fala assim Deus? Quem é ele? Ele que diz toque mas não prove prove mas não prove demais. Lembra dessa cena? Eu não sei como que é para você esse não fazer sentido a que você se refere. O que a gente sempre faz aqui é compartilhar do nosso processo. Inicialmente para nós essa percepção de que tudo que está estipulado na sociedade os valores da sociedade não fazem sentido inicialmente isso veio de uma forma muito ácida e rancorosa. Por quê? Porque era uma percepção ainda muito imatura muito infantil a imaturidade do observador que se instalou que até então esse observador estava no mundo da lua. Mas conforme você começa a perceber que a observação tem que ser passiva e não reativa essa percepção da falta de sentido é uma percepção inteligente e suave onde você vê que também não faz sentido reagir ou brigar ou lutar ou contestar essa falta de sentido e que também não faz sentido pelo exercício de uma mente condicionada encontrar sentido nisso que a mente não está vendo sentido. você vai entrando numa percepção de que algo além dos nossos condicionados sentidos precisa se manifestar para dar um novo sentido de observação para tudo isso que neste instante a mente diz que não faz sentido. porque dentro dos nossos estudos e mesmo dentro das amostras grátis da experiência de nossa exata natureza incondicionada que nós tivemos mas que não ficou é observado que está tudo certo todos os mestres espirituais dizem que está tudo certo que tudo faz sentido que tudo tem uma coerência num plano cósmico que essa mente condicionada não consegue acessar quando o observador é despertado e com ele é despertada a nossa percepção da limitação e da falta de sentido da maioria das atividades sistêmicas da maioria daquilo que antigamente a gente via valor e investiu e achou que era válido investir nosso tempo energia e dinheiro quando você começa a perceber isso quando você começa a ver a exata natureza de tudo aquilo com que você está comprometido naturalmente tudo isso vai perdendo o encantamento isso deixa de lhe encantar porque você vê a exata natureza e percebe que aquilo agora já não faz mais sentido para você você percebe que aquilo não tem nada a ver com a sua essência você você passa a ter essa forte intuição e aí passa a sentir uma necessidade muito grande de encontrar algo que realmente faça sentido algo que realmente faça você sentir algo que realmente vale a pena ser sentido sentimentos que tenham real sentido e que não produzam essa inquietude e esse vazio então esse passa a ser um grande dilema do buscador porque a existência tem um custo e geralmente a gente na nossa inconsciência nós nos comprometemos com várias situações que não dá simplesmente para você apertar um botãozinho e desligar elas então tem um custo tudo isso a outras pessoas comprometidas com isso por isso que a gente fala da emergência da explosão de um estado de lucidez integrativa que seja amorosa porque qualquer reação inconsciente inconsequente só vai postergar empurrar para frente ali o problema do conflito do vazio da falta de sentido então encontrar algo que você possa ver sentido e ao mesmo tempo ter o custeio de sua existência garantido é algo que é um grande desafio para o sério buscador então é natural que surge em nós um estado de emergência e o estado de ser que mais ocorre durante o dia todo é de uma profunda ansiedade uma profunda ansiedade não que essa ansiedade não tivesse antes aí tá ela sempre e teve aí mas essa ânsia tava sendo distraída com vários objetos que antes fazia sentido pra você buscá-los tava sendo distraída por atividades que antes fazia sentido você se entregar a elas tava sendo distraída em sistemas de crença que antes faziam algum sentido pra sua mente confusa e condicionada agora tudo isso com essa observação passiva silenciosa penetrante não reativa tudo isso vai caindo tudo isso vai caindo por terra e vai ficando evidente o vazio e aí vem essa profunda ansiedade de encontrar algo que aplaque esse vazio e aí a mente olha pra fora e o que que ela sente não faz sentido percebe então você vai a princípio sofrendo muito com a ansiedade mas daqui a pouco você percebe também que não faz sentido se identificar com essa ansiedade que tá sendo sentida ela deve ser observada e deixar passar porque você percebe que não faz sentido você buscar nada que tá aí pra placar essa ansiedade porque essa ansiedade é de algo que não tem nome é de algo que não tem corpo é de algo que não tem tempo e espaço certo então fica esse estado de observada ansiedade não reativa não reagindo a ela observar senti-la e deixar que ela mesmo vá se dissolvendo por não estar sendo alimentada através de um padrão reativo então esse é um período em que nós nos vemos tomados por uma avalanche de pensamentos e sentimentos contraditórios pensamentos e sentimentos esses que produzem uma variante de sentimentos de profunda ansiedade ou imensurável vazio tá então vem esse vazio enorme gera uma ansiedade descomunal que quer terminar com o vazio e aí sofre tanto com a ansiedade que quer terminar com a ansiedade e aí fica você até aplaca a ansiedade mas aí o que que vem vem o vazio de novo então fica esse ciclo observação ansiedade vazio há uns lapsos dessa ansiedade e desse vazio nesses lapsos de ansiedade e vazio parece que o observador ele toma uma consciência maior desse mecanismo porque no momento que está ali a ansiedade e o vazio o observador está ali com aquela coisa de não deixar se levar por eles pelos impulsos emotivos que tanto a ansiedade como o vazio imputa a esse observador então na hora que está livre dessa tensão aí o observador consegue entender melhor esse mecanismo o mecanismo do vazio o mecanismo da ansiedade e aí ele começa a perceber que não faz sentido correr atrás de nada nem que seja através dos materiais supra sumo do que nós chamamos de espiritualidade de autoconhecimento você percebe que não podemos mais fazer uso disso porque tudo é usado pela mente condicionada por melhor que seja o conteúdo a mente condicionada faz uso disso para se perpetuar então você vê que é preciso ficar no estado em que você não se permita mais ser condicionado por nenhuma informação ou por nenhum anestésico externo precisa ficar com ansiedade precisa ficar com medo precisa ficar com vazio e mergulhando cada vez mais nas suas camadas mais profundas e cada vez entendendo melhor esse mecanismo e por entender melhor esse mecanismo não se deixar levar por ele não se deixar ser hipnotizado por ele e cair em mais um impulso emotivo reativo inconsciente inconsequente que cristaliza ainda mais essa estrutura condicionada então aqui você fica observando tantos delírios do imaginal sensorial que fica criando projeções que não tem nada a ver na grande maioria das vezes com as situações que você está vivendo muitas vezes esse imaginal sensorial ele está só criando projeções que acabam funcionando como um escapismo da realidade inquietante que você está vivendo ou então você fica vendo todas as sugestões que esse imaginal sensorial condicionado lança pra você pra poder tentar solucionar todas as situações que você criou em momentos de euforia em momentos de profunda inconsciência em consequência tá e o interessante disso é que quanto mais o observador vai maturando ele vai percebendo o quanto que esse esse imaginal sensorial ele é confuso o quanto que ele é contraditório porque ao mesmo tempo que ele dá uma sugestão de como solucionar o problema dois segundos depois ele vem com uma sugestão completamente diferente daquela e daqui a pouco ele vem com outra sugestão e ele fica pulando dentro das sugestões que são sugestões que não são novas elas são reflexos de coisas que você leu de coisas que você ouviu de coisas que você assistiu de coisas que você experienciou de forma incompleta você fica vendo esse imaginal sensorial comparando tudo analisando racionalizando e girando em si mesmo ficando preso em si mesmo nas suas sugestões que não levam nada não levam a nada a única coisa que essas sugestões fazem é sujar o espaço aonde poderia eclodir a libertária ação correta a amorosa integrativa ação correta tomando aqui mais uma passagem vinda lá do conteúdo dos cristãos há uma passagem que eu não sei te dizer qual que é em que fala assim você não pode acender a sua lamparina com azeite do outro é mais ou menos assim a frase você não vai poder manter acesa esse candeeiro com azeite do outro veja bem isso é extremamente arquetípico o candeeiro é a luz a lucidez você não vai poder chegar na lucidez libertária e integrativa através do dízimo que é uma ínfima parte do que diz a lucidez do outro do que é a lucidez do outro com a limitação das palavras e mais o filtro da sua compreensão pessoal tenta passar para você sobre um estado de lucidez amoroso integrativo e criativo então aqui você percebe a verdade disso que nada de fora vai poder te ajudar na altura do campeonato qualquer coisa que você utilizar de fora é uma trave de tropeço para que é um vento vamos colocar assim é um vento na lamparina aí cara né é um vento que não vai deixar acender essa vela de lucidez aí que todos esses homens e mulheres afirmam que está em você e todo aquele que teve uma amostra grátis por menor que seja ela de sua exata natureza incondicionada sabe muito bem da lucidez amorosa integrativa e criativa que é natural desse estado de ser de nossa exata natureza incondicionada e mais que um confrade já chegou para mim e perguntou o alt para mim aqui para a deca também alt deca cara como é que vocês conseguiram passar por isso sem pirar e o que eu costumo dizer é o seguinte parece que você está pirando mas na realidade você está despirando porque piração foi esse estado de ação que nos trouxe até aqui essa ação que foi pirando que foi subindo que foi cristalizando isso foi piração e enquanto você estava nesse estado de piração é o que eu falei agora há pouco você não estava percebendo essa piração porque você estava eufórico porque você estava narcotizado pelas emoções e pelo próprio marginal então você não estava percebendo o processo de piração e agora o que ocorre agora você está fazendo um processo de despiração careta limpo daquilo que você já percebeu que não faz mais sentido alimentar por isso vazio por isso a ansiedade e realmente não é melzinho na chupeta não é fácil por isso que a maioria não aguenta e abandona esse processo e dá um jeito de se ajustar não sei como de se conformar não sei como a uma vidinha medíocre a uma vidinha pessoal a uma vidinha que se limita a ajustar a esses condicionamentos sociais que você percebe a cada dia que passa estão mais e mais decadentes mais e mais inconscientes mais e mais inconsequentes realmente atravessar isso que é é o que os caras falam aí né é o caminho a trilha menos percorrida é a jornada do herói é a volta ao lar esse processo de despiração houve momentos em que realmente eu pensei que ia perder contato com isso com isso que até então eu acreditava ser a realidade isso é natural ocorrer com todos nós né esse medo profundo que é criado pelo imaginal tá que lá no seu arquivo de memória viu em algum lugar alguém pirado alguém totalmente desconectado surtado né e a mente cria com o imaginal essa ideia pra que você aborte o processo porque é muito doloroso mesmo é o ataque de pensamentos né é tão tão forte tão forte tão forte que você chega a perder o equilíbrio físico você precisa deitar sabe tão forte que a coisa mas é como uma arrebentação do mar um mar violento aí né aquela arrebentação passar da arrebentação fica fácil boiar fica fácil se deixar levar pelo movimento da maré né então fica fácil você boiar no movimento do imaginal sensorial sem se identificar com ele mas no início é terrível porque fica uma obsessão contraditória de como solucionar o seu viver de como por fim a ansiedade de como por fim como por fim ao vazio de como por fim a essa compulsão interna de encontrar um real sentido no viver mas tudo isso passa através de uma única coisa a silenciosa sensível e penetrante observação passiva não reativa sensível no sentido de se deixar sentir plenamente aquilo que estiver se manifestando sem abortar o processo porque se abortar o processo você não tem uma compreensão plena do mecanismo que está criando isso que o imaginal conceituou de piração quando a gente entra nesse processo em que você começa a perceber a natureza exata que está movendo também o outro ser humano porque você é o mundo e o mundo somos nós então aquilo que você primeiro reconhece em si fica muito fácil de reconhecer que também funciona no outro porque faz parte do mesmo processo de mente condicionada adquirida você percebe que está todo mundo simulando e a mente não sabe como se relacionar com isso e ela entra num outro tipo de simulação se antes ela simulava estar fazendo parte da coisa agora como ela não tem clareza e lucidez e não tem nem amorosidade para abordar para trazer uma mensagem que talvez desperte no outro a percepção disso ou a possibilidade de se abrir com você porque talvez ele esteja também percebendo isso você passa a se simular através daquele vazio daquele silêncio daquele silêncio crítico cara que muitas vezes fala muito mais do que as palavras mas é o melhor a fazer mesmo é ficar em silêncio não falar nada porque tudo que você será usado pela mente adquirida tanto sua como do outro porque se falar a mente vai falar porque falou ou ela vai cobrar que você falou pouco ou vai cobrar que você falou demais então é melhor mesmo ficar calado e o outro percebe né cara esse seu tipo de silêncio aí né por quê porque esse observador ele ele ainda está imaturo não é um silêncio que é passivo que constata o que é constata o falso mas já não julga mais esse falso o outro percebe que o seu silêncio é um silêncio de julgamento crítico né fica muito difícil as relações né e você começa a entender muito claramente inclusive lá parte dos princípios dos anônimos né que fala tendo tido um despertar espiritual procuramos levar essa mensagem ao adicto que ainda sofre então como ainda não despertou a percepção plena de nossa exata natureza incondicionada psicologicamente autossuficiente dotada da capacidade de amor transpessoal dessa capacidade amorosa e criativa e integrativa você não tem nada apresentar pro outro o máximo que você pode fazer é apresentar pro outro um pouco desse processo que aponta o falso mas que não apresenta o verdadeiro então o que acontece muitas vezes o outro até começa a ouvir você mas ele olha pra você cara e não sente firmeza tudo bem que adianta ver tudo isso e ficar com essa bunda aí sentada o tempo todo na poltrona da sua casa sem saber o que fazer eu não quero isso pra mim então por isso que é saudável ficar quieto até ter a explosão dessa lucidez amorosa integrativa e criativa e que traz uma mensagem depuradora aí sim dá pra falar alguma coisa pra aqueles que você atrair por meio da sua lucidez então nesse momento em que você tá em trabalho de parto veja bem algo em você está de partida que é essa velha estrutura limitada condicionada ressentida dependente imitadora débil com compulsões débeis essa estrutura tá de partida e algo está em trabalho de parto ou seja o parto aí o nascimento o renascimento ou a ressurreição de sua exata natureza psicologicamente autossuficiente incondicionada criativa amorosa integrativa né então enquanto isso não ocorreu enquanto não tem essa ressurreição é exercitar aquilo que fala o filme clube da luta não falar do clube da luta ou então o que diz lá aqueles princípios lá dos anônimos não opinar em questões alheias não opinar em questões alheias tá ficar na sua continuar no seu processo e observando esse impulso emotivo reativo que julga o outro que critica o outro e que acha que tem que mostrar pro outro que ele tá vivendo na realidade que na realidade não tá avisando bem do outro só não tá querendo ficar sozinho com essa percepção dolorosa Obrigado.